A Prefeitura Municipal de Osasco recebeu nesta semana o elenco e a comissão técnica do Aldax de Osasco, clube que pela primeira vez representará nossa cidade na primeira divisão paulista. E a equipe tem tudo para fazer bonito no Paulistão. Agora administrada pelo mesmo grupo do Grêmio Osasco, o clube está unido com a Prefeitura Municipal e também com a população osasquense para fazer bonito na elite estadual. Com certeza, estamos vivendo um momento ímpar na cidade, muita gente plantou isso, a gente é muito grato a tantos que investiram, mas como eu estava falando em uma outra entrevista, domingo nós tivemos um jogo, foram três bolas na trave e nenhuma entrou. Talvez eu tive a sorte de dar o primeiro chute e ele entrou. Então, acho que no esporte também tem muita dedicação, que usa muita dedicação, muito trabalho, mas precisava um pouquinho de sorte também. Então, acho que a gente veio com a sorte aí, mais com a sorte, com a dedicação, porque quem plantou isso foi o São Mário Teixeira, o Berg, o Raipeta, que está muito tempo nisso. E eu dei minha forcinha, dando as condições para o estádio, tanto o Davi de Holanda, que vai receber os atletas, o alojamento, mas dando as condições para o estádio do Rotinari também atender bem, principalmente a imprensa também, temos espaço adequado agora, os vestiários, os portões, até questões de segurança que foram observadas ali. Então, essa é a nossa parte, é o que a lei nos permite, inclusive, fazer. No mais, é torcer muito, quero estar sabadão lá, é o primeirão a chegar para torcer, para a primeira vez que o Zasco joga na primeira divisão. É um alegre qualificado, apesar de jogadores novos, mas de muita qualidade técnica. A gente espera fazer a mesma campanha que a Penapolense fez no ano passado, que era um time que quase ninguém acreditava, que subiu da Série A 2. Nós contamos também, assim como um conjunto forte, e a gente espera surpreender. Lógico que é um joguinho de cada vez, a gente vai fazendo os nossos resultados, e a gente espera fazer uma campanha bem digna do Zasco e da Série A. E o Paulistão já começa na tarde deste sábado para a equipe do Aldax de Osasco. O time, comandado pelo técnico Fernando Diniz, enfrenta a equipe do Paulista de Jundiaí, no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, às 17h. A equipe está mais preparada, a gente passou um período de pré-temporada forte, treinando forte para se entrosar, e agora só gestar os mínimos detalhes, mas a equipe está boa e a expectativa é a melhor possível. A gente tem que buscar melhora continuada do que a gente faz no campo, fora do campo. Mas o esquema é a base daquilo que vocês viram no ano passado, foi sem antigo. Aldax, Osasco e Paulistão. Uma combinação que tem tudo para dar certo num ano histórico para o futebol osasquense. O que é a base daquilo que tem tudo para dar certo num ano histórico para o futebol osasquense. Agradecimentos a pastorortos. Agradecimentos a pastor投adim.